Com cana de açúcar, vou fazer açúcar branco e cachaça do zero. Ao fazer o açúcar de mesa, devo inicialmente remover a ponta da cana e em seguida pegar uma pequena parte para começar a descascar o material. A ponta é removida, pois contém uma quantidade maior de açúcares redutores, que são a glicose e a frutose. Infelizmente, esses monossacarídeos não nos servem para extrair apenas o açúcar que conhecemos em casa. E esse nada mais é do que a união desses dois monossacarídeos, e é conhecido como sacarose. Essa está contida na parte mais maturada da cana. E como você deve saber, ela é bem solúvel em água. Sendo assim, precisamos remover o caldo da cana. O ideal é prensar a cana com um tipo de moedor, e obviamente eu não tenho isso em casa. Então eu triturei os pequenos pedaços dela e prensei dentro de um funil de café com um espremedor. Funcionou com uma péssima eficiência, mas está tudo bem. Agora vamos limpar esse caldo com carvão ativado. Mas antes devemos entupir o filtro onde o carvão vai estar. Isso porque existem partículas muito fininhas que passam facilmente pelos poros do filtro. Ao entupir, podemos observar que a água fica nitidamente mais cristalina. Esse é o momento de filtrar o caldo de cana. O carvão ativado é um material com uma enorme área de superfície rica em poros. E isso lhe confere uma capacidade de absorver algumas substâncias. Então ao passar o caldo de cana, algumas moléculas que dão cor e sabor acabam ficando presas nesses poros. E deixam a solução. Parece até que não mudou absolutamente nada. Isso porque ainda existem pigmentos com cargas iônicas. E para removê-los podemos usar a resina de troca iônica. Essa vai reter todos os íons da solução. Felizmente o açúcar é uma molécula neutra e vai permanecer solúvel. Sendo assim, temos um líquido final incolor rico em sacarose. E com pequenas impurezas de glicose e frutose. E é agora que começa o problema. Essa solução deve ser lentamente evaporada até o açúcar começar a cristalizar. O problema é que junto temos esse líquido altamente viscoso conhecido como melaço. Só que esse está bem mais limpinho que o melaço que você provavelmente conhece. Mas acredite, o componente principal é o mesmo. Que são os açúcares sedutores que disse inicialmente. E para removê-los precisamos centrifugar esse material e reter apenas os cristais de sacarose. Obviamente nós vamos perder parte dela nesse processo. Eu então peguei um tubo de centrifugação, fiz diversos furos com uma agulha. E perfurei um adaptador no topo para colocar em uma furadeira de bancada. Assim podemos rotacionar o tubo e eliminar a maior parte do melaço. Ficando majoritariamente com os cristais de sacarose mais puros. É bom adicionar um pouco de água para eliminar o máximo possível de impurezas. Depois de pronto levei o material final para um recipiente de vidro. E em seguida coloquei para secar em um airfryer. Deixei a temperatura próxima dos 80 graus. Para acelerar o processo de secagem é bom ficar mexendo no açúcar sempre que possível. Agora é só esperar esfriar que já está pronto. Tenho aqui o açúcar branco feito do zero com a cana. Agora como que eu vou fazer cachaça com isso? Na verdade nós vamos ter que voltar para o caldo de cana. Porque é de lá que se encontra todo o sabor terrível da cachaça. Então eu fui buscar 3 litros de caldo em uma barraquinha qualquer. Isso é uma péssima decisão, mas está tudo bem. Vou dar uma olhada no Bricks Dessolução. Que nada mais é do que a concentração de sólidos solúveis. Nós temos aproximadamente 22,6 gramas de um material dissolvido que é majoritariamente composto por açúcares. Isso em uma solução de 100 gramas. É importante saber disso e posteriormente você vai entender. Peguei esses 3 litros e aqueci até uns 39 graus. Transfiro esse caldo para um becker e em seguida para um galão isolante de 5 litros. Nesse processo de transferência o caldo acaba perdendo um pouco de calor. Importante não despejar todo o caldo porque vai ser necessário para a próxima etapa. Essa etapa de agora consiste em multiplicar uma cepa de fungos. Nós vamos aquecer uma quantidade exata de água para também alterar a concentração do mosto para 16 Bricks. Ao aquecer a água podemos adicionar o fermento CA11. Que nada mais é do que levedura Saccharomyces cerevisse altamente selecionada. E assim podemos esperar sua hidratação. Em seguida despejar um pouco do caldo de cana que foi reservado. Podendo aumentar também a oxigenação da solução com o compressor. Espera uns 30 minutos e leva a solução cheia de levedura para o galão de 5 litros onde se encontra todo o caldo de cana. Deixo oxigenando por mais 20 minutos e em seguida vejo o Bricks que felizmente está aproximadamente 16. Nesse momento é só fechar o galão com uma tampa adaptada. Para fazer foi a coisa mais fácil do mundo. Só fiz um furo central menor que a mangueira de silicone e a inseri bem pressionada para vedar as laterais do furo. Agora essa mangueira tem que estar com a outra extremidade submersa em água. Assim o gás da fermentação sai e nenhum ar acaba entrando. Sendo assim o fungo consegue realizar a fermentação e nos fornecer álcool como subproduto da sua obtenção de energia. O Bricks é ajustado próximo de 16 graus para evitar a alta concentração de álcool no final da fermentação. Que pode acabar inibindo a levedura. Depois de 2 dias podemos observar que não há mais formação de bolhas. Isso junto com a avaliação final do Bricks que deve estar próxima de zero nos informa que a fermentação foi finalizada. Retiro todo o vinho de cana do galão e passo para um outro recipiente deixando o excesso de levedura no fundo. É importante passar o líquido sem sólidos para o sistema de destilação. Evitando sabores indesejados na cachaça. Adaptei uma panela de pressão para passar o vapor dentro de um tubo de cobre. O tubo tem que ser de cobre devido a presença de compostos organossulfurados. Esses impactam negativamente o perfil sensorial da cachaça. O cobre tem alta afinidade pelo enxofre e acaba capturando essas substâncias formando sulfeto de cobre. No início da destilação eu descarto de 1 a 2% do destilado em relação ao volume inicial colocado na panela. Em seguida já temos a pinga pingando. Ela equivale a 16% do vinho. O restante é descartado por ser a cauda composta por álcoois de maior cadeia carbônica. O descarte inicial dos 2% é feito pois na fermentação também há a formação de compostos mais voláteis como aldeídos, ácidos e principalmente o metanol. Esse sem dúvidas é o mais prejudicial à saúde. Agora é necessário esperar 3 meses para ela maturar. Isso porque o ácido acético formado começa a reagir com o álcool produzindo acetato de etila, que possui um aroma mais frutado. É necessário esperar 3 meses para ela maturar. É necessário esperar 3 meses para ela maturar.